Mais de 600 detentos estão soltos por falta de tornozeleira eletrônica no Rio Grande do Sul. Um desses condenados participou do assalto a uma joalheria em Estância Velha. O contrato com a antiga fabricante encerrou em novembro. Os novos equipamentos são suíços e começariam a ser usados em março, mas até agora, nada. Não estava compatível com a tecnologia nacional. A empresa já corrigiu esse problema através dos chips nacionais compatíveis com a Anatel. E semana que vem começará o projeto piloto. Hoje, 2.600 condenados usam o aparelho. Cerca de 600 estão respondendo a crimes em plena liberdade. O número já chegou a pouco mais de 800. Um dos bandidos que deveria ser monitorado assaltou uma joalheria no último dia 10 e junto com outro bandido destruiu uma família em Estância Velha. Davi dos Santos era condenado por roubo e cumpria pena em regime aberto e sem tornozeleira. Quando é identificado esse tipo de problema, automaticamente a gente passa para a Polícia Civil, para a Brigada Militar e informa o Poder Judiciário para que tome as medidas cabíveis. Os novos aparelhos devem ser testados em um projeto piloto a partir de maio em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. A tornozeleira é feita de titânio e o chip é blindado. A promessa é de uma tecnologia bem mais avançada. Em caso de rompimento, dispara um alarme. E aquela velha estratégia dos criminosos de colocar um papel alumínio para bloquear o sinal, aqui não funciona. Além disso, ela resiste à água se submersa até 50 metros. O contrato de aquisição de 10 mil aparelhos custou 40 milhões de reais. Valor alto para garantir algo que não tem preço, a segurança. Agora, só falta a instalação.